Onde se vai? Onde se vai? Mas quem eu te julgar? Se não te vejo amar Com esse jeito eu referi a tudo Tudo é bom, é verdade, gente só É posto ansioso, amém Onde se vai? Onde se vai? Mas mais um namorado Com ande e vá vë ndade Do pavai se me stand Onde te deti Obrego, obrego Onde se vai? Onde se vai? E se vai? Onde se vai? Onde se vai? Onde se vai? Onde se vai? Obrigado.